Aí eu de novo, Zoya Racing Brasil, você tá doido? Galera, essa moto aqui é o seguinte, né? Foi feita tudo inteiro aqui Você pode ver que tá sem os dois escapes E aí vai dar as primeiras partidas aqui Pra ver se ela pega rapidamente, né galera? Então, vai vir aqui certinho aqui, ó Cõe a mão aí no motor aí, ó Fia lá dentro da boca do escapamento pra ver que tá fria mesmo Tá sem os dois escapes, então, né? Vai dar a partida aqui, que nem faz o primeiro teste Pra deixar na lenta sem os escapes, né? Vamos ver se ela vai pegar facilmente, essa RD350 aqui É motor novo tudo, galera Só erguer a aceleração pra ficar na lenta Se ela pega rapidamente Entendeu, né? Vai fazer esse teste aqui agora Ao vivo Cê tá doido! Vai! Cê tá doido! Pode ligar, cê tá doido Olha aí galera, só deixei o regulador alto Pegou na primeira Cê tá doido, né? Muita gente não acredita nisso, né? Mas é pura realidade, né? Põe a mão no motor, impossível põe a língua, né? Porque sabe como é que é o povo Cê tá doido! Curioso Olha que top Quando é assim, a nave vai ficar braba Logo mais, nós já vamos pôr o escape Acabar de acertar essa braba aqui Cê tá doido, é Zarracinho Brasil, cê é louco, galera É isso aí Piscina Raiz é a 16 Dá um salve aí, Sabará Sabará recuperado Cê tá doido! Tchau! Tchau!